Aí rapaziada, pra falar que não é mentira, o carro é indo embora. Deixa eu ajeitar aqui a... Doideira! O carro tá indo embora, família. Agora é esperar o táxi. Esperar o táxi, porque o carro tá indo embora. Vai, leva, meu padrinho! Leva o bicho pra casa! Bora, voltar a ver o jogo, porque o Flusão é mais importante que o carro. Rapaziada! Tô aqui no Sana. O carro estragou, tô esperando o reboque. Pedi pro Guerreiro colocar o jogo do Fluminense aqui e vão fazer o react aqui no bar, mano. Doideira! Vou dar um clink pra vocês verem aqui, ó. É o que tem pra hoje aí. Bora! E tá lá! Bicho! Eu comprei um bar aqui, tenho Wi-Fi, pedi um reboque. Vai demorar, tô vendo o jogo do Fluminense, fazendo o react no bar aqui. A gente não... Vai rolar agora, falando como assim, no telefone! Gol, Kai! Porra! Gol, caralho! Porra, até desligou esse... Caralho! O brother meu me ligou pra saber como é que eu tô, meu carro tá fudido. Gol, porra! Deu sorte, vou te ligar pra ele. Olha aqui, cara? Cara daqui, porra! Tá moedo? Tá moedo pra ele vir, tá lá em cima. Tá lá! Eita! Acabou. Bora! E o Atlético Paranense ganhou o Atlético Mineiro, é que agora, Libertadores, 2x1. Não, pô! Pô, cê tá fazendo o que aqui no Sun aqui? Esperando o reboque? Eu só vim pra isso. Rapaziada, chegou o reboque. Chegou o reboque e tá faltando só o... O táxi. Aí, rapaziada, pra falar que não é mentira, o carro é indo embora. Deixa eu ajeitar aqui a... Doideira! O carro tá indo embora, família. Bora esperar o táxi. Esperar o táxi, porque o carro tá indo embora. Vai, leva, padrinho! Leva o bicho pra casa! Bora voltar a ver o jogo, porque o Flusão é mais importante que o carro. Ó, bolinha boa. Calou que vai ser gol agora. Vamos lá, confusão média dos últimos 39 anos de público. Gola cruzada, Lino! Boa, Lino! Boa, Lino! Eu tô com a mão. Parece que ele pegou a bola. Eu tô com a mão. 25 do segundo, o time tá aqui. Tá ruim, não. Tiago Mendes e o Tiago Santos estão preparados ali na frente. Eu vou pegar o cabra. Eu vou pegar aqui o Flio dramatic. Eu vi o Thuês pra tá aí. Você o Beto Tony tá aqui no Brasil. Não, tem o cano? Esse senhor tem o controlamento. Advanced are points, por exemplo. Em nome do습니까, por exemplo. Se o senhor poderia puderar fazer umanzão, péssimo running. e bora e olha aí oi 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 a família chegou o táxi esse brasil 48 do segundo tempo 48 do segundo tempo mas é quatro minutinhos aí acaba o jogo tomara que não aconteça nada né porque o táxi chegou ali ó o táxi ele vai pegar a gente oi a gente assistiu react na estrada do sã mar doida Carro parou Fizemos tudo aí o possível Achamos um barzinho aqui Passou o jogo e o barzinho todo mundo aqui atricolou Aí colou, tamo junto Acho que vai dar bom Forte abraço, compromisso segue De assistir todos os jogos de fusão Tchau